Rodada 23 finalizada, pessoal. Tivemos lá na ressacada Brusque contra o Esporte. Olha o bruscão aí, hein? Ei, bruscão! E tivemos também lá no Couto Pereira, Coritiba contra o Havaí. Olha o coxa chegando, hein? Chegando na briga aí. Fala, galera! Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. A maneira de você ajudar a divulgar o nosso trabalho é curtindo o nosso material. Assim o YouTube nos recomenda cada vez mais. Então vamos lá de pós-jogo entre esporte e brusc. Ou melhor, brusc e esporte. Havia, sim, uma grande pressão para o time do esporte vencer essa partida, até porque o brusc é o 19º colocado. Aí o torcedor do esporte já faz a conta da seguinte maneira. Poxa, se a gente vence, a gente tem duas rodadas a menos, já já estamos ali no G4. Mas vale lembrar, né, que o time do esporte vinha pressionado. Se nós formos olhar aqui, por exemplo, a tabela, o esporte não vence já há três jogos. Há dois jogos nessa partida. E aí perdeu mais uma para o brusc. O time, inclusive, começa-se a questionar, capaz até que o Guto Ferreira perca o cargo dele aí nas próximas horas. O time do esporte não vem nada bem. Fez aí contratações que não vêm funcionando. É o caso, por exemplo, do Elton Silva, do Lenny Lobato. O Gustavo Coutinho muito abaixo, né, pelo poderinho financeiro do esporte, está sim deixando muito a desejar. Inclusive, né, quando trocou o Mariano Sosso pelo Guto, eu fui um dos que questionei. Tem até um vídeo meu aqui no canal. Vou deixar nos destaques aí pra vocês, pra vocês darem uma olhada, né. Já o time do Brusque, que não tem nada a ver com isso, o bruscão que vem, né, tomando uma goleada pelo Goiás lá em Goiânia, retomou o caminho da vitória e volta pra briga, né. Volta pra briga. O time do Brusque fez um golaço, tá. A gente vai ver os gols aqui. O gol, né, pra quem já me acompanha e sabe que eu mostro os gols, os melhores momentos aqui pra vocês, os gols de todas as partidas que nós falamos por aqui e também a classificação da Série B. Mas aos 42 minutos, o Diego Matias fez um golaço, tá, pessoal. Eu assisti esse jogo, um jogo que o esporte teve muito abaixo, muito abaixo do que se espera. E o Brusque soube jogar o jogo, né. O Brusque jogando na ressacada fez o jogo acontecer até que, até que, na oportunidade que teve, o bruscão foi lá e matou a partida, né. O time do Brusque aí começa a ter condição, quem sabe, sair do Z4. Já, já a gente vai dar uma olhada aí na classificação pra vocês terem aí uma noção. O segundo jogo da noite ficou por conta do Coritiba contra o Havaí. Paranaense contra o Catarinense. Esse jogo aconteceu no Couto Pereira, o time do Coxa, né. O time do Coxa que vem aí, vinha aí de duas vitórias, estava atrás da terceira vitória. E o time do Havaí não tinha perdido ainda nesse segundo turno com o Anderson Moreira. Então, tínhamos aí dois times, né, bem empolgados, né. Bem empolgados aí na recuperação. O time do Coritiba que estava bem lá na segunda parte da tabela e vem aí reconstruindo condições de voltar a competir dentro da Série B. Quem sabe aí buscar um acesso lá na reta final. Então, o jogo, né, a disposição do Coritiba vinha sendo outra, mas o time vem aí ganhando confiança. O time foi e venceu o Brusque em casa, fora de casa. Venceu o time do Sport fora de casa. Então, foram aí duas vitórias fora de casa. E aí, no Couto Pereira, fez valer o mando de campo. O que um treinador faz, né, muitas das vezes aí na vida de um time. O Jorginho vem aí extraindo o bom futebol novamente do time do Coritiba. E mais uma vez, nós temos esse cara aqui, ó. Bruno Mello na sua fase artilheiro, né. Ele marcou na rodada passada e volta a marcar novamente agora. Agora, aos 11 minutos aí do segundo tempo, 11 minutos? É 11 minutos, não. 14 minutos do segundo tempo, o Bruno Mello foi e marcou com o passo do Lucas Ronier. Já, já nós vamos ver esse gol também. E o Coritiba volta pra briga aí na Série B. Já, já nós vamos ver. E o Havaí não tá tão mal assim, né. Até porque o time não tinha perdido ainda, né, nesse retorno com o Ederson Moreira. Então, essa derrota aí, se o time ficar bem focadinho, não perder, né, aquele fator emocional. Tá tudo tranquilo, tudo suave aí pro time voltar, né, aos trilhos, né. Então, com certeza o Ederson Moreira, com a experiência que ele tem, ele consegue lidar com essa situação. Até porque o Havaí joga, né, a próxima partida fora de casa contra o CRB lá no Rei Pelé. Já o time do Coritiba, né, o time do Coritiba joga lá em Campinas, lá no Brinco de Ouro, contra o Guarani. Então, vamos ver aqui os gols juntos dessas duas partidas. Eu sempre utilizo aqui o Brasileirão Série B, se eles já tiverem atualizado. Porque eu sempre faço esse pós-jogo aqui, bem na hora que finaliza mesmo os jogos. Por isso, não deixem de nos acompanhar aí, que você vai estar sempre por dentro de todos os acontecimentos aí da Série B, entendeu? Inclusive, por exemplo, a Gorinha vai ter aí o balanço da rodada 23 pra vocês. Diego Matias, ó, lá na gaveta, ó. Arthur, sem chance, sem chance pro Arthur Kaique, pro Kaique França. Arthur Kaique, pro Kaique França nessa bola aí, né? Kaique França sem condições de pegar, ó. Vamos ver aí o reprise aí, ó. Descorou, cortou pra dentro e caixa. Pega lá, Kaique França. Como que pega, né? Como que pega, ó lá. Muito consciente de canhota, aquela rosca, né? Lá na bochecha da rede. Golaço do time do Brusque, o time do Luizinho Vieira, né? Parabéns pro professor aí, pelo time, né? Voltar a vencer aí. Já o jogo do Coritiba contra, né? O time do Havaí. Ó, olha o gol aí, ó. Cruzou é gol. Eu sempre pego lá dentro dos gols também, pessoal. Bruno Melo, cruzamento do Lucas Ronier. Bruno Melo foi lá e fez o gol, ó. Vamos ver de novo, ó. Muito consciente, ó lá. Ele ganhando espaço ali no primeiro pau. Golaço, gol da vitória do time do Coxa. Parabéns aí ao Coritiba do professor Jorginho. Agora vamos ver a famosa, né? Classificação. Lembrando que não tem mais mudança nessa rodada 23, né? Então, fique ligado aí com a gente. Curta, se inscreva e ative o sininho, porque já já vem o balanço da rodada 23 pra vocês. É, dos times que jogaram, né? Dando preferência aqui. Nós temos aqui o Havaí com 34 pontos. Ó, o Havaí com 34 pontos. E o Coritiba com 33. O Coritiba chegou, né? Chegou, está ali na oitava colocação. Ganhou espaço ali na primeira página da tabela. Já, né? O time do esporte tá ali, caiu pra décima colocação. Três derrotas seguidas. 32 pontos, né? Tá em más condições. Quem volta ali em condição de sair do Z4 é o time do Brusque. Na verdade, eu brinquei no vídeo passado, mas o Paissandu e o CRB precisam abrir a capa do Zóia. E o Botafogo também, né? De Ribeirão aí, ó. Por quê? O Ituano voltou pra briga. E o Brusque, com essa vitória, chega a 22 pontos também. E o Guarani não tá pra brincadeira. Quem tá piorzinho aqui nesse Z4 é o time da Chapecoense nesse momento. Então, essa é um pouco, né? Da classificação aqui pra vocês. Vale lembrar, tá, pessoal? Vale lembrar que o time do esporte tem dois jogos a menos. Então, eles podem chegar, por exemplo, vencendo esses dois jogos, que um é contra o Operário, o outro é contra o CRB, ele pode chegar até a 38 pontos, né? Ainda assim, não entraria no G4. Antes, quando a gente fazia essa soma aí dos jogos a menos no esporte, já colocava o time lá na primeira colocação. Pra você ver que o time foi queimando, queimando, queimando gordura e agora tá nessa situação. Tanto é que, se o esporte vencer os dois jogos a menos, ele é o campeão, né? Do primeiro turno da Série B, né? Que o Santos tá ali na primeira colocação, lá no primeiro turno, só que o esporte ainda tinha esses dois jogos a menos. Só que agora, o time foi perdendo com essas três derrotas, né? Nove pontos em disputa, zero pontos. O esporte se complicou, mesmo ganhando os dois a menos aí, vai a 38 pontos. Mas, ainda assim, não é suficiente pra entrar dentro do G4. É o famoso balde de água fria, né? Inclusive, torcedor do esporte, não deixem de assistir o vídeo aí, quando contratam o Guto Ferreira ali, cara. Não tem como, né? Você, ah, mas o Mariano Sousa também não tava bem. Cara, mas tem certas coisas que talvez internamente você se resolva, né? Eu sei que a diretoria ficou um pouco chateada ali com o Mariano Sousa, quando ele utiliza jogadores que pra diretoria nem eram para serem utilizados mais, lá naquele jogo contra a Chapecoense. Aí a diretoria ficou bem chateada e aí dizem que foi uma causa da demissão dele. Mas, eu acho que tem mais a ver com imaturidade, quando você tem um treinador igual o Mariano Sousa, que estava dando certo, né? Ele deixou o time em boas condições, a dois pontos no G4, com duas rodadas a menos. Não entendi. E aí, quando demite ele, o que se espera é que venha, né? Um treinador que vinha de um bom trabalho. Seja o Anderson Moreira, que fez um bom trabalho lá no Peru. Sei que a torcida do esporte pode ficar chateada com isso, porque ano passado o Anderson deu aquela vacilada. Mas tinha também o Jair Ventura, né? E tinha também o Léo Condé, que até então o Léo Condé ainda não tinha ido para o Ceará. Então, tinha aí esses três técnicos que vinham de um bom trabalho. Então, a diretoria do esporte decidiu pagar pra ver, pra ver se o Guto repetia o 2019 do esporte. Ao que parece, está com muitas dificuldades. Não sei, inclusive, se o Guto se mantém aí no cargo. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do Tabela On. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui nós falamos dos times da Série B do futebol brasileiro. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Tamo junto e até a próxima.